Fala galera, estamos aqui no Brasil Tunic 3 e hoje vou mostrar para vocês como se vence, como o cara é um vencedor, olha só, tem esse carro, esse aqui, mas como eu vou mostrar para vocês, eu vou começar com esse verdinho aqui, isso é o Uno, né, Tunic, e aí vamos aqui, olha só, isso aqui para vocês, vamos ver, deixa eu ver quem é que eu escolho aqui, vou escolher esse cara aí mesmo, então é isso aí galera, olha só, já cheguei aqui na garagem, tem o carrão aqui, ó, abri a porta dele, entrar, agora vamos aqui, é, caçar um ponto de corrida, para a gente pegar um racha bem legal, aquele racha bem legalzão, né, deixa eu botar, é, isso, e eu vou entrar nessa rua aqui, mano, vou mostrar para vocês como é que se faz uma bela corrida aqui, beleza, olha aqui, ó, eu cheguei aqui no ponto, e, aí, vamos, para frente, bora aqui, eu vou mostrar para vocês como é que, e é isso aí galera, agora vamos aqui na corrida ligeiro, ó, dei a partida, tô em terceiro, lembrando que eu tô em terceiro, né, vou passar aqui, e, eu vou ganhar, gente, essa corrida aqui para vocês, beleza, olha cá, ó, eita, quase soou ali, olha cá, bati, bora, 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 tem que ser rápido, 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 vai, e aí, bora fazer a enrola agora, bora, fazer a volta mesmo, esse carro tá muito, bora, 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 galera, eu não vou perder, bora, 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 tô em terceiro lugar, beleza, essa é a minha corrida aqui, eu vou mostrar para vocês como é que se ganha, ok, tem um carro aí, vindo aí, bora, 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 Olha só, mano, esse túnel aqui é muito, tem que ter bastante cuidado, é muita pilastra, senão o cara vai bater, bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, aqui, ó, é, 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 bora pra frente agora, e tem que ter bastante cuidado, mano, esse túnel aqui é muito complicado, pelo visto, será que eu vou perder, cara, esse, essa corrida aqui, tô em terceiro, peguei outra via aqui, ó, tem que ter bastante cuidado, é, qualquer coisinha aqui, e, ó, pra cá, vem, eita, ó, esse túnel aqui é o túnel mais difícil que tem, né, hein, porque é muita pilastra, eita, bater de novo, ih, gente, parece que eu não vou conseguir não, né, e, ó, bora, 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 então, ver, mano, eu já perdi aqui, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, é, galera, eu tô em terceiro lugar, tô em terceiro lugar aqui, bora ver, onde é que eu vou chegar, Ah, quase, meu amigo, que eu subi a parede ali E agora, bora lá Gente, eu tô no 1, meu amigo Esse 1 aqui é tunado Certo Ui, tá, vem, tá Quase, batei de frente Eita, agora o motorzinho deu jogo Bora, bora, bora Ah, mano Aí, galera, eu ganhei primeiro, mas, felizmente, né Fiquei em terceiro lugar E aí, você gostou? Fala pra gente Fala pra gente